olá pessoal tudo bem com vocês no vídeo de hoje eu vou de mais uma dica principalmente para esse tempo de inverno mas antes já se inscreva aqui no meu canal e deixe seu like para que você não perca nenhuma novidade aqui ok hoje eu vou falar dos 7 benefícios do limão gente o limão é uma fruta comum e pode fornecer inúmeros benefícios à saúde afinal quais são os reais benefícios dos limões e qual a melhor maneira de fazer com que ele tenha mais benefícios eu vou contar tudo para vocês uma maneira muito prática de fazer a minha desintoxicação diária artigo sobre essa abordagem e realmente gosto do que essa organização simples pode fornecer nesse artigo os benefícios de beber a água quente de limão com estômago vazio todas as manhãs a dica é beba com água morna e não fria portanto o corpo não precisa de tanta energia para líquidos e líquidos eu tenho escolhido limões orgânicos mas você pode usar limões comuns o que for para você mais fácil desde que seja a própria fruta gente lembrando que não vale usar sucos industrializados ok meninas o preparo extrema meio limão em um copo com aproximadamente 250 ml de água morna e beba com estômago vazio pela manhã e é melhor esperar 30 minutinhos antes do café da manhã os sete benefícios da água morna com limão diurético e purificadores aumentar a freqüência da mixação ajuda a eliminar as toxinas presentes no trato urinário mais rapidamente a limão para manter a sua saúde melhorar a imunidade apesar de que seja ácido em nosso corpo o limão se torna alcalino mais alcalino do que o nosso corpo comê-lo geralmente ajuda a eliminar completamente a acidez do corpo incluindo a acidez que existe em nossas articulações esta é a principal causa das dores e inflamações o organismo mais alcalino é aquele que não adoece facilmente ou seja possui a imunidade mais recente o limão refresca o hálito e proporciona um hálito mais fresco previne inflamações na gengiva e dores dos dentes e melhor perder peso com rico e fibra pectina que está disponível a comer riquíssimo na vitamina c pois possui quantidade de vitamina c o limão estimula o sistema imunológico combatendo os resfriados e doenças respiratórias deixa a pele em uma aparência saudável e possui ações anti-inflamatórias sendo essencial para a saúde dos ossos e articulações gente auxilia na digestão com a composição atômica parecida com a saliva e sucos digestivos e por esse motivo estimula o fígado a produzir a bile um ácido que processa os alimentos durante o processo digestivo os minerais e vitaminas limina as toxinas presente no tratamento digestivo mas lembrando em ter uma alimentação saudável e equilibrada como caminhar e fazer exercícios completo uma vida mais saudável não é mesmo bom gente esse foi o meu vídeo de hoje e eu espero que tenha gostado mas não se esqueça de se inscrever aqui no canal ok porque vou trazer muitas mais novidades para vocês então até os próximos vídeos tchau tchau gente até o próximo vídeo